Gera! Gera! Cadê a penda Isar do Ziará? É! Em abril de 250 minutos, a prevenção aqui é de aqui, não é? Bom dia, Gera! Uma família aqui está convidando com a Superbac, que é a de lá, na Copacabana, fazer a etapa do campeonato da Divéria Portal. 250 minutos, é o que é que é bom, a ver se você vai fazer a etapa da Copacabana, que está se preparando a tanta equipe de novo, no Cardamuco, convidando para a etapa do campeonato da Divéria Portal, em abril, com 250 minutos, em parada, no Cardamuco, vai ganhar a ver seu estilo solar de entrega do título, e dá um pouco de desempregamento. Vai voltar, 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 Tchau, tchau.